Eu era agricultor. Muita honra. Pedro Alta Vosa, depois está no céu. E eu fiquei com a conversaria do meu tio. O tio me dá com as coisas vendendo há 18 anos. Bora, bora. Razei com a filha do meu tio, que é minha prima legítima. Pois, seu Luiz, toda história... Deixa eu explicar uma coisa para assistir para o senhor. Viu, seu Luiz? Toda história que o senhor for contar, o senhor tem que ir bem direto na resposta. Porque se o senhor for detalhar muita coisa, a gente não consegue colocar nada na matéria. Vai ficar tudo muito cortado. Então, quando a gente for perguntar, o senhor já vai direto na resposta. Assim, para abreviar, entendeu? Aí o senhor vai conversando e pergunta logo quando ele começou. Mas aí tu já dá uma informação, porque a gente já junta duas informações junto com ele.